Vou na parada errada de novo. Na lata driver. Evandro mandou 5 reais. Tu vai me achar doente se eu te falar que eu até que curti a parte do metal. KKKKK9? Esse filha da puta sempre manda esse 9 no final. 9? Não, cara, o metal eu gostei também. Eu gostei, eu gostei. Curti. Só o metal, não curti mais nada, entendeu? Na lata driver. Vamos lá, copado. Olha, eu não vou, não vou comentar não. Eu fiz o propósito de parar de ser maledicente, eu não vou mais ficar comentando. Não vou comentar não. Vamos lá. Beleza. Mais uma vez eu vim aqui explicar uma situação que aconteceu muito, muito foda. Caralho. Não, não vou comentar. Acho que eu cheguei no extremo, no extremo assim de... Depois disso eu acho que sou a morte. Não, não tô aguentando, eu vou ter que comentar, eu vou ter que comentar. Cara, por que ele tem metade de bigode e metade de sobrancelha só? Por quê? Ele tem a metade do bigode, da metade pra cima, do metade daqui pro nariz ele não tem. Ele deixa só a moldura. Só a moldurinha em volta da boca, que a metade pra baixo ele tem, a metade pra cima não tem. Sobrancelha, daqui pros cantos ele não tem, daqui pra baixo ele não tem. É só metadola. Caralho. São algumas coisas que despertam uma porra em mim, meio que um toque, que eu não consigo mais prestar atenção. Eu não vou conseguir mais prestar atenção a nada que esse cara fale. Porque agora eu só fico tentando entender um motivo pelo qual ele tem meio bigode e meia sobrancelha. Ele vai falar um monte de coisa aqui, são 10 minutos de vídeo. E eu vou ficar pensando o que que leva o sujeito a chegar num lugar e falar, cara, daqui pra frente eu vou ter meio bigode, meia sobrancelha, vai ficar legal. Não fica legal. Um meio bigode não vai ficar legal nunca. Vou tentar, deixa eu trocar com o Day Trader aqui. Esse boné tá me fazendo mal. Fui agredido em viagem. Agredido, vocês vão ver em vídeo que foi agredido, não é clickbait. O mais engraçado é que eu fui agredido por uma mulher, né? Só que ela deu sorte, que eu sou um cara do bem, sou um cara casado, minha esposa tá grávida. E na hora que aconteceu, veio mil coisas na minha cabeça, mil coisas na minha cabeça de fazer com ela, mil. Veio aquele lado assim, falando, mano, vai quebra ela na porrada, foda-se que é mulher, entendeu? Ela pôs a mão em você, velho. E ela fez a pior coisa que uma mulher pode se fazer num homem. Eu não consigo parar de olhar pro meio bigode dele. Caralho! Olha, olha, olha como é que pausou. Caralho, mané. E agora que eu tô vendo, rapaz, tem meio que um queixinho de máquina registradora, não tem? Quando tu bate assim, ó. Tá tem... Tu bate e faz... Sai o... Sai a máquina registradora, a gavetinha. Ele tem um queixinho de máquina registradora que é tipo de bulldog, né? Deixa eu ver. Bulldog. Prognata é o nome disso. Prognatismo. Eu não devia ter feito isso aqui agora que eu vou mostrar o meu. Não, eu não tô mostrando. Boxer. Tipo assim, ó. Se liga aqui. Evandro mandou cinco reais e cinquenta centavos. Para de maledizer as pessoas briga. Lembra da tua promessa, filha da puta kkkkk. Nove? Mas esqueceu do nove. Então, porra, eu sei, Evandro. Mas eu tenho um... Eu não sei como é que é o nome do distúrbio. Eu tenho vários distúrbios. Mas se tiver algum especialista aí no chat aí, psiquiatria, psicologia, me explica. Eu tenho um negócio, cara. Que eu olho para uma pessoa, qualquer que seja a pessoa. Eu já faço uma comparação com algum animal. Eu busco uma identificação com alguma criatura do reino animal que não ser humano. Então, assim, ó. Quando eu vi a foto desse rapaz agora. Essa aqui. Não é a foto, né? É a paralisado. Cadê? Aqui, ó. Quando eu vi isso aí. Tá aparecendo pra vocês ou não tá aparecendo? É porra nenhuma. Tá aparecendo. Quando eu vi isso aí, eu automaticamente, na hora, já imaginei isso aqui. É um... O Gode Pururuca perguntando quando eu me olho no espelho. Quando eu me olho no espelho, eu vejo isso aqui, ó. Vou mostrar pra você. Calma aí. Eu vou mostrar. Neto Floripa mandou cinco reais. Vou sair de Floripa e vender paçoque todinho em balneário. Curte paçoca. KKKKKKK. Olha, Neto. Tamo junto, compadre. Então, eu quando eu me vejo no espelho, eu vejo isso aqui, ó. Entendeu? Só que... Com as orelhas estouradas, né? Se tu tiver um Bulldog com oto-hematoma, fica igualzinho a minha cara. Só que esse Bulldog tá melhor do que eu, porque eu tenho a boca torta. Esse Bulldog não tem a boca torta. Mas... É, vamos voltar lá. Eu não sei o que eu tô falando mais. Eu tenho que parar. O Evandro tá certo. Eu fiz propósito. Vamos voltar aqui. Nada a ver. Esse meu comentário foi totalmente inoportuno. Nada a ver. Eu devo falar isso. Desculpa aí por... Você assista, pra você ver o que ela fez. No outro lado, uma voz bem baixinha falando, meu, você acalma, sai com o carro, tá ligado? E foi o que eu fiz. Eu mantive a calma. Bom, vocês vão ver o que aconteceu. Antes de começar esse vídeo, eu só quero... Eu só quero falar pra vocês... Ele tem um beicinho de amora. Parece uma amora, o beicinho dele aqui. Cara, eu não vou conseguir assistir isso, gente. Eu tô olhando agora. Aquela hora que paralisou, eu vi um... Eu acho que o John Jones vai dar um atropelo, Yuri. Acho que o John Jones vai dar um atropelo. Vai derrubar, vai tirar a alma do Ganê. Agora, galera que já assistiu às 18 horas, vai sair no meu canal lá. 18, 18h30, eu acho. Vai sair no meu canal do YouTube as minhas previsões todas pro card principal do UFC, tá? Então, quando a galera gosta de fazer uma fezinha, vai lá e assiste lá. Se perder, também é culpa minha, não. Foda-se. Conta e risco. Mas, olha só. Nessa imagem aqui, a gente viu... Eu vi o Boxer. Nessa imagem, olhando pra boca dele aqui, eu tô vendo isso aqui. Tá vendo? Eu não vou conseguir fazer esse react, gente. Desculpa. Eu tô vendo isso aqui, ó. Cadê? Eu tô vendo... Caralho. Cara, é um peicinho de amora. É uma... Aí eu não consigo me concentrar no que de fato importa. Eu não vou conseguir. Não vou. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Mas eu tenho certeza que eu não vou conseguir, porque cada hora eu vejo um animal diferente. Vamos lá. Pra você que tá em casa, que vai rolar dia 24 do 11, tá? Dia 24 do mês que vem. Lá na GNV São Caetano, ao vivo, com o café da manhã, pra todos. Todos vocês estão convidados, tá? Ah, então ele conta. Ele faz um aoê. Fala que foi a... Tomou uma surra, não sei o que, da mulher, que ele tá muito triste. Meio bigode. Aí faz uma promoção. Desprezinho. Desingripante. Olha só. Porra, eu tô... Entendeu? Tomei a surra aqui da minha mulher. Não. Baiano do Pão Cheiroso mandou 5 reais. Briga. Conta a história que tu se pendurou no trio elétrico de Claudia Leite, achando que ia pegar ela kkkkk. Não, eu não achei que ia pegar ela, né? Eu achei que a gente ia casar, que ia dar um beijo apaixonado. Achei que ela tava super afim de mim, mas isso aí, na hora da... né? Eu tinha tomado um capeta. Depois eu conto essa história aí. Mais pra frente, na live, eu conto. Eu acho que eu vou fazer uns reacts aqui, de alguns vídeos. Depois eu vou jogar um pouquinho do Fair Cry. Que eu tô afim de jogar essa porra. Tô gostando desse jogo pra caralho. Na sequência aí, durante Fair Cry, vocês vão me lembrando aí, eu vou contando essas histórias aí. Então, mas esse rapaz aí, o beicinho de amora, o que que acontece? Ele ficou ali um minuto e meio, cara de choro, meio bigode, meia sobrancelha, beicinho de amora, queixo de máquina registradora, contando... Porra, caralho, que tava sentindo humilhado, que ele tomou uma surra de uma mulher, que porra... Um lado falando pra ele sorrar a mulher, o outro falando... Tá bem casado, vai ter um filho, não sei o que. Porra, aquela cara de sofrimento. Inspira no fundo, porra, muito triste, de repente. Mas aí, gente, quero lembrar que tá na promoção aqui, os dois desengripantes. Ah, ele tá oferecendo aí, né? Que vem uma lata de desengripante e uma lata de semicone, tá? Que é pra você usar no seu carro e o valor é o mesmo valor que é vendido no mercado. Qualquer mercado que você for e pesquisa aí no Mercado Livre. Essa marca, tá? Sleep Lube, Sleep Spray, pra vocês verem quanto que tá saindo no Mercado Livre, tá? Você vai comprar esse kit comigo ou lá na GNV São Caetano por 30 reais e você tá participando do sorteio. Se você comprar dois, três, quatro, você vai ter mais chances de ganhar que você vai ter... Cada kit desse que você comprar, você ganha um cuponzinho pra você participar do sorteio de um kit GNV. A gente vai transformar a vida de um motorista, beleza? O meu canal, ele mostra a realidade do que acontece na madrugada, mas eu também quero... Eu quero tá ajudando os motoristas de aplicativo, velho. Porque o que acontece na rua não é fácil. Já ajudamos uma família de um motorista Uber que foi assassinado, certo? Vocês ajudaram, muito obrigado. Agora, vamos abraçar essa causa aqui também, galera. Vamos abraçar, porque isso aqui é pra vocês, beleza? Eu só tô vendendo isso pra gente conseguir acumular o dinheiro e entregar o... Se eu pegar outro passageiro, ele vai reclamar, entendeu? Vamos ver aqui, velho. Deixa eu ver o nome, né? Chama Gabriela. Beleza? Vem comigo aí nessa viagem. Deixa eu ver aqui, velho. Ele mudou a voz, né? Você reparou? Gabriela? Pô, ele meteu uma... Um Cid Moreira, né? Mandou bem. Posso seguir o Waze, né? Isso. Você tá fumando, velho. Óbvio. Então, moço, é que assim, velho, você vai me atrapalhar, entendeu? Se eu pegar outro passageiro, ele vai reclamar, entendeu? Por causa do cheiro do cigarro. Então, querido, mas eu estou pagando. Isso é caô, hein? Isso aí, isso é caô. Eu acho que isso é caô. Eu tenho quase certeza que isso é caô. Ai, porra, é o Salva Vida. Porra, filha da puta. Eu achei que eu tava ouvindo voz, né? Não, o Salva Vida passando aqui na praia com o som. Calma pra galera sair do mar, que tá perigoso. E eu... Cara, onde é que vem esse som? Bom. Simas Turbo mandou cinco reais. Um grande abraço, briga. Sucesso na TTV. Tamo junto, meu cupad. O que é TTV? Não sei, mas obrigado. Tamo junto. Isso aqui é caô, galera. Isso aqui eu tenho quase certeza que é caô. Olha como é que o cara vai falar. Olha como é que ele falou com a menina. Se liga. Putz, você tá fumando, velho. Putz, você tá fumando, velho. Quem é que fala assim com o... Porra, nem não fala. Não fala. Aí, lógico, querido. E quem é que responde assim? Meu irmão, se é caô. Isso é caô. Óbvio. Óbvio. Então, moço, é que assim, velho. Você vai me atrapalhar, entendeu? Se eu pegar outro passageiro, ele vai reclamar, entendeu? Por causa do cheiro de cigarro. Eu acho que é caô. Então, querido, mas eu estou apagando. Eu acho que é caô. Vamos ver. Então, moço, mas aí vai ficar complicado, entendeu? Porque... Você vai fumar no carro, velho. Outra pessoa vai entrar no carro, entendeu? Tem pessoa que não gosta de cheiro de cigarro. Ah, eu não posso fazer nada. Eu estou apagando a viagem, querido. Tô com o cigarrinho pra fora. Isso é caô. Primeiro que não é a moça, né? Tá com cara de ser a moça com tromba. A moça estilo Kinder Ovo. Kinder Ovo vem com a surpresinha, né, cumpai? Na hora que tu tira a sainha... Up, up, dá uma... Pula a surpresinha. Olha, pra mim, eu acho que é caô. Moça, por gentileza, eu vou pedir que você apague o cigarro. Eu não vou apagar. Eu quero fumar. Eu vou fumar. E ainda eu preciso de um favor. Preciso que você passe ali pra mim. Porque eu não preciso pegar um negocinho. Não. Não dá, não. Como não, querida? Eu estou apagando. Não é de graça. Não dá, não. Você me perdoa, porque... Perdoa só pra Deus, querido. Eu não perdoo ninguém. Meu, você é folgada, velho. Você tá fazendo uma viagem... Não, não sou folgada. Eu tô apagando, cara. Mas e daí que você tá apagando, velho? Você entrou no meu carro, né? Assim que funciona. E daí? Como que não? É, óbvio que não. Óbvio que sim. Eu tô apagando, eu vou fumar e acabou. Meu, eu já tô falando que você é numa boa, certo? Eu tô falando que você é numa boa. Tô trocando uma ideia com você numa boa e você me falar pra mim essas merda. Ih. Você não vai fumar no meu carro. Eu não vou fumar no meu carro. Eu tô falando que eu vou fumar, eu tô apagando a viagem. Quero que você passe ali. Não, você tá sendo ignorante. Não, eu estou sendo ignorante. Eu pago até a mais, mas eu quero que você passe ali. Meu, eu não quero saber. Eu não vou passar em lugar nenhum. Eu preciso pegar um negócio. Eu quero. Meu, eu não vou sair daqui, velho. Você vai descer do meu carro agora. Eu não vou descer, eu não vou... Óbvio, você tá ficando louca. Eu não vou passar em lugar nenhum. Eu preciso pegar um negócio, eu quero. Meu, eu não vou sair daqui, velho. Você vai descer do meu carro agora. Não vou descer, eu não vou... Óbvio, você tá ficando louca. Eu não tô louca. Você tá ficando louca, você deu um tapa na minha cara. Foda-se, é o que você precisa disso. Você tá ficando louca. Foda-se. Pega seu cara e enfia no cu. Você tá ficando louca? Mano, a menina me deu um tapa na cara, velho. Você calou, galera. Desculpa, desculpa. É, como é que é? Decepcioná-los. Mas isso é caô brabo. Brabo. Na minha opinião, é tão... Esse vídeo é tão verídico quanto as pegadinhas do João Kleber, tá? E pegadinha do João Kleber, porra, divertida, engraçada, legal. Mas caô brabo. Brabo. Isso é caô. Pode ir por mim que é caô. Ah, não, mas foi uma live. Caralho. Ô, Luana. Tudo bom, querida? Tudo. Porra, tá de pé aquela nossa encenação hoje, tá? Então demorou, ó. Vou começar a live por volta de umas 8 horas. Deve dar uma brecha ali por volta das 11. Eu vou começar o serviço hoje às 8. Deve dar uma brecha ali por volta das 11 da noite. Eu passo na tua casa, te pego, tá? Aí tu entra e a gente faz aquele nosso combinado, tá bom? Tá bom. Beijo. Obrigado, tá? Valeu pela força aí. Depois te dou um semérez aí, tá bom? Tá bom. Não vou... Não, não vou mostrar tua cara, não. Não. É. É. Aquilo que tu combinou. Isso. Aí dá um tapa na minha cabeça. Não dá na cara não que machuca, né? No topo da cabeça, tá bom? Tá bom. Tá, beijo. Então é isso aí, pô. Entendeu? Caô. Isso aí, vamos pro próximo que isso aí é Mizamp. Deixa eu ver aqui. Briga aumenta a captação do microfone. Tá muito alto a tela e baixa o microfone. O microfone tá no máximo. Deixa eu botar aquele mais perto aqui, Torelli. Deixa eu ver agora. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Legenda por Sônia Ruberti